Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar mais presentinhos que a Alice ganhou. Se a menina não para de ganhar coisa, gente. E dois presentes são carinho via correio, que eu recebi um alguns dias atrás, que não deu pra gravar, e outro que eu recebi hoje. Por isso que eu estou até pronta pra dormir, mas eu tinha que gravar, porque a curiosidade é imensa pra abrir o presente. Esse aqui que eu recebi na semana da festa, eu já abri, mas eu falei pra Maria Delourdes Reiker, acho que é assim que fala seu sobrenome, amiga, que eu ia ter que abrir, porque a curiosidade era imensa, só que eu não ia conseguir gravar naquela semana. E aí, como ela me autorizou, eu abri e vou mostrar pra vocês as coisinhas, tá? Veio de Belo Horizonte. Olha só o que ela me mandou, gente. Uma sandalinha, ela disse que tinha escolhido amarelo, porque ela sabe que eu gosto de amarelo, e eu super, super amei. Ó, ela é toda de corinho, super macia, tamanho 20, então a Alice vai aproveitar bastante. E ela mandou também dois bores, ó. Esse rosinho aqui. E esse aqui que é uma cor marfim, olha que meigo, gente. Super bonitinhos, que são tamanho 12 a 18 meses. Então, eu só tava esperando mostrar pra vocês em vídeo pra lavar e pra Alice usar. Amiga, muito, muito, muito obrigada pelo mimo, tá? Eu já encaminhei a sua lembrancinha, espero muito que você goste, tá? É uma forma que eu tenho pra te agradecer por esse carinho que você teve com a minha filha, de mandar esse mimo pra ela. Super adorei. Logo você vai ver fotinhos da Alice usando esses mimos lindos, tá? Muito obrigada. O segundo presente é esse aqui, que eu não abri ainda, vou abrir agora em vídeo. Quem mandou foi a Viviane, a mãe do Baby John. Eu vou deixar o canal dela na descrição do vídeo, tá? Infelizmente, ela não pôde vir pra festa da Alice, porque ela ficou doente. E ela disse que ia me mandar, mas não me avisou quando. E chegou assim, super de surpresa. Eu cheguei em casa e já tinha esse mimo pra Alice, tá? Vamos ver. Ih! Ai, ai, ai. Ai, que lindo! Olha aqui, gente! Vou tirar pra não rasgar. Ela mandou uma patinha do Baby John, que é um lindo menino, olha gente, bebê de revista. E aqui tá escrito, tem uma cartinha aqui atrás, estou enviando este presentinho pra ela. Simples, mas que foi escolhido com muito carinho, eu sei disso, amiga. Espero que ela goste, um beijão. Vivi John. Ai, olha que fofo. Muito obrigada, amiga. Vou guardar junto com as fotinhos da minha bebê. Olha, que lindo! E olha aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui. Olha que lindo! Olha! Camisetinha de gatinho, cheia de pedrinhas. Olha que fofo! É tamanho... Vamos ver o tamanho... Tamanho 2. Olha que fofura! Amei, amiga! E veio também uma meinha rosa, super fofa. Muito obrigada, amiga, por esse carinho todo com a minha bebê. Eu amei muito mais essa fotinho aqui desse bebê lindão. Olha esse olho, gente! Muito gato! Beijão, amiga, pra você e pro Baby John. Eu fiquei um pouquinho triste que você não pôde vir pra festa da Alice, mas com certeza vai ter outras oportunidades, ainda mais que a gente mora no mesmo estado, então vai ser muito mais fácil pra gente se encontrar um dia. E eu espero muito, muito, muito conhecer você e o Baby John, tá? Beijinho! E agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês os outros presentinhos que a Alice ganhou, tá? Ela recebeu de um coleguinha da escola, que mandou depois da festinha dela, esse pijaminha aqui super fofo, olha. Aqui diz que a estampa brilha no escuro, ela vai adorar. Ela ganhou também de uma aluna minha, a mamãe de uma aluna minha mandou, que sabia que a Alice ia fazer um aninho. Esse chinelinho aqui da Peppa, olha que fofo, gente! Tamanho 19, super fofinho, adorei! E por último, gente, ela ganhou essa bola linda, nessa cor rosa, ela tá adorando isso aqui. É uma coisa que eu não tinha aqui em casa, essas bolas gigante, tá? Eu já tive pros meninos, mas fazia muito tempo que a gente não comprava mais isso aqui. E a Alice tá amando essa bola. Ela ganhou de um coleguinha da escola também, no dia da festa, só que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. E aí, como hoje eu ia gravar, eu peguei a bola pra mostrar pra vocês. Bom, gente, é isso, tá? Desculpa os trajes, mas é que já tá de noite e eu já vou me deitar pra dormir, mas eu tinha que abrir o presentinho da Viviane, que tava curiosa, queria gravar no vídeo, abrindo com vocês. E aí, então, é isso. Super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!